E proteção de dados, o Alexander Coelho. Ah, não tem a vinheta? Tem a vinheta. Você quer a vinheta? Temos a vinheta. Não, não, não sei. Tem. O que acontece é o seguinte, tem um problema técnico, ele está aqui. Ah, deu um problema técnico. Ele vai falar sobre o embólio do Twitter. Ah, sim. E o nosso querido Alexander Coelho, uma salva de palmas, carinhosamente conhecido como Alex. Doutor Alexander Coelho. Doutor, obrigado pela presença. Advogado, nós queremos saber o seguinte. Curto e grosso. Ó. Baixar o VPN, pode ou não pode? Bom, primeiro, boa tarde. Não, não. Eu quero só... Antes de qualquer coisa... Boa tarde. Não pode. Decisão não pode. Não pode. Eu não posso ir lá e baixar o VPN. Não pode. Até essa decisão ser revista, infelizmente, não pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Mas por que estão publicando no Twitter? E agora? Como é que nós vamos... É um caso sério, né? Como é que nós vamos entender isso? Como pega essa galera? Pois é. É... Tecnicamente é praticamente impossível, né? Você... Você pegar... Você pegar... Isso, isso. Porque a VPN, ela é criptografada de ponta a ponta. Quer dizer... Não tem... A justiça não tem acesso se você for lá e baixar o VPN. Exato. Então, quer dizer, você não pode, mas pode. É tipo as 40 gramas da maconha que ninguém entendeu. Ninguém... Pode portar. A maconha também é outra coisa que os caras fizeram para confundir a nossa cabeça. É a mesma coisa, não é? Sim, parecido, parecido. Porque o que acontece? Até hoje nós vivemos uma democracia. Sim. Teoricamente. Teoricamente. Então, a gente tem que respeitar as decisões institucionais. Respeitar as instituições. Então, até essa decisão ser revista, infelizmente... Você pode acessar a VPN... Para outros fins. Para outros fins, exatamente. Não para acessar a UX, né? Mas não pega. Tecnicamente é impossível. Não pode, mas é difícil de pegar. Não pode. Vocês estão entendendo? Eu estou. Eu entendi agora. É bonito, né? Onde é que está a situação? Que coisa, né? Que coisa, maluco. Chegou nesse ponto, nessa escalada. A análise que a gente pode fazer, né? Olhando como um todo. Naturalmente, quando uma empresa oferece os serviços aqui no Brasil, ela tem que respeitar as leis brasileiras. Isso é óbvio. O grande ponto aí é a velocidade que isso tomou, né? E a gente chegou aí com prazos curtos, ameaças de prisões, enfim. Tudo isso de um inquérito... Mas eu tenho uma curiosidade. De um inquérito lá atrás, né? Que já está aí com seis anos. É, esse inquérito que é esquisito. Na verdade, é isso que é esquisito. Exato. Mas falando de empresas... Eu acho que nem todas as empresas que a gente acessa na internet tem escritório no Brasil. Não é possível. Exatamente. A gente, no mundo hoje, digital, totalmente digital, é natural que as coisas acelerem, o avanço da tecnologia é muito mais rápido do que o ordenamento jurídico consegue... Ele não consegue acompanhar. Essa é a questão. Então, quando você abre ali uma loja do iOS ou do Google, provavelmente 95% daqueles aplicativos não tem uma sede no Brasil. Isso, lógico. Não tem o CNPJ. Tem como? Né? Então, assim, aquela decisão do Supremo foi baseada aí num artigo do Código Civil que data de 40... do século passado, em 1942. Teve uma revisão em 2002, mas isso não foi alterado. Não entendi. Eu vou fazer um break para a Rede Rádio. A gente continua aqui com esse papo. Todo mundo agora quer saber como é que vai ficar a situação. Vamos falar também da Starlink, né? Exato. Vou falar da Starlink para você que está acompanhando o Pânico aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Pode fazer o break, Reginaldinho. Posso fazer uma pergunta antes da Starlink? Claro. Dá para reverter essa situação? Porque falou... Tem uma multa. Parece que está 18 milhões. Não sei se está aumentando a multa. Tem que ter um representante, como você falou aqui, e tem que indicar quem são, né? O STF pediu alguns nomes para anotar no Twitter. É possível acontecer? Politicamente, a gente vê que o Elon Musk não vai para trás nessa história. É, então. Parece que ontem, hoje de manhã, a Starlink já sinalizou que vai impedir o acesso ao... Isso acaba sendo aí, né? Um passo no sentido de colaborar. Eu acho que eles estão pensando aí na possível liberação desses ativos, que também foi uma outra arbitrariedade, né? De você... Uma empresa não tem a ver com a outra. Exato, exato. E para caracterizar grupo econômico, existe aí um rito, né? O devido processo legal. Não é assim tão rápido, né? É uma coisa comum, existe antes a gente ter essa despersonalização, né? A descaracterização da pessoa jurídica, existe um rito aí grande, de documento. Parece que no caso da Starlink, ela... O Elon Musk não detém nem 40%. Isso, isso. Então, assim, é difícil caracterizar um grupo econômico e isso ser feito numa canetada. É, porque a Starlink, parece que eles têm 200 mil, mais de 200 mil usuários aqui no Brasil, né? É por aí, né? É 20, é 200 mil. É isso aí. Tem 200 mil usuários e, a princípio, ele falou que não, que ele ia continuar mandando lá o sinal do Twitter para as pessoas poderem acessar e agora parece que... Eu acho que ele vai entrar na justiça, né? Isso aí seria uma... Sim, sim. Mostrando que ele quer que a justiça resolva isso, né? É. Provavelmente é isso, né? Provavelmente. Para não fazer uma desobediência... Isso, ele está demonstrando aí que eles têm... Querem negociar. Colaborar, exato. Então, ponto, que ele tem 40%, não tem nem 40% da empresa, então mostra que talvez não seja nem o Elon Musk, né? Tem acionistas que também querem... Existem aí outros acionistas, né? Majoritários. Não, mas acho que foi o advogado que chegou e falou, ó, faz isso. Acho que é melhor, não é isso, doutor? Exato, exato. Bem provável que tenha sido isso. O advogado que sempre vai dar o... E você acha que ele fez certo? Olha, Emílio, dentro ali da possibilidade que ele tinha, com relação ao ex, né? A gente está falando aqui. Quando você tem essa escalada e começam a pressionar com relação até risco de prisão dos seus funcionários, é complicado, né? Porque ele está expondo o Alexandre, né? Sim. Sim. Ele está expondo. Sim. Ele criou um perfil que ele está expondo. Talvez aí que seja... Então, teve uma fala dele, acho que esses dias, em que ele falou do Lula. Ele falou, olha, se ele... Dando a entender que ele poderia aprender bens do Lula em outros países como uma reparação do que ele perdeu. Como funciona isso? A gente viu o negócio do Maduro. É possível isso? Então, é possível, mas aí a gente vai para um outro campo, né? Que é o direito internacional, existe essa possibilidade, mas ela ainda é remota, né? Para acontecer. O que a gente vê, que na verdade, com todo esse imbróglio aí, os maiores... Quem sai perdendo são os usuários. Exatamente. Exatamente. E, além disso, a gente tem também toda uma questão de reputação. A reputação do Brasil fica manchada, porque a gente se iguala aí a países como China... Anda para trás, né? Mira a marca. Anda para trás. Exato. Rússia. Então, mas aí você não pode criar, pegar os usuários... A gente pega os usuários e entra na justiça pedindo... É passível. Não é? Pode, pode, pode. É, porque o cara tem prejuízo. Imagina se o cara tem um comércio, depende do trabalho dele jornalístico, produção de conteúdo. As pessoas estão sendo afetadas com isso. E não tem nada com isso, né? E não tem nada com isso, nem a parte. Assim como o próprio... Voltando lá, existe um inquérito, que foi aí dado início pelo Supremo. A gente nem vai entrar aqui no mérito se é competência nele ou não, mas não é. O inquérito, você fala, é o de cinco anos atrás. Seis anos já. Tá. Pra quem não sabe, né, da nossa audiência aí, o inquérito policial, ele deve durar 90 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, e o inquérito, ele é uma fase investigativa, né? Sim. Pra você colher ali provas, colher indícios. E aí sim, o Ministério Público, se for o caso, entrar com a denúncia e isso virar um processo criminal. Isso não aconteceu, né? Então... Ô, doutor, em relação à questão, aí tem uma discussão enorme, né? Que isso é inconstitucional, que você não poderia banir um usuário de uma rede social. Como é que a Constituição, o que a Constituição diz de fato sobre isso? Porque aí você tem a questão de que a Constituição também é antiga, de 88, que não tenha um respaldo pra essas redes sociais na era digital. O que a Constituição diz sobre o fato de você ter um usuário banido de uma rede social? Sim, é uma ótima pergunta. Existem alguns princípios na nossa Constituição que são garantias fundamentais, né? Que são a base de uma democracia. Um deles é a liberdade de expressão. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Então, todo esse caminhar aí desse caso do EX e do STF, ele fere aí frontalmente essas garantias, né? Porque eu posso não concordar com o que você fala, mas eu tenho que defender o direito de você se expressar livremente. Se você, de alguma forma, atacar a minha honra, ameaçar, aí sim, eu tenho outros procedimentos jurídicos pra reaver qualquer direito meu que eu acho que tenha sido atingido. Mas eu não posso cercear, somente numa canetada, a sua livre expressão, a sua liberdade de expressão. Bom, doutor, eu queria falar a respeito dos deepfakes, né? Que a galera começou a fazer com zoeira, tem gente já utilizando isso como meio de dar golpe. Eu queria, na questão da zoeira, por exemplo, quando a gente pega um deepfake com uma pessoa que ali tem um CPF, usando a própria voz, e só troca o rosto ali, isso pode dar algum tipo de problema? Obviamente não, aplicando golpes, mas, por exemplo, eu e o Alba a gente faz imitação. Se a gente usa aquele deepfake em benefício nosso pra poder imitar aquela pessoa, isso tem problema? E já juntando a mesma pergunta, a questão de inteligência artificial, quando você cria algum avatar que lembre fulano, isso também pode dar um problema de direito de imagem, não? Então, é uma ótima pergunta. Obrigado. Inteligência artificial é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Há poucos anos atrás, ela era restrita aos laboratórios. Com a inteligência que a gente chama de generativa, isso democratizou. E esse avanço é muito rápido. Os chamados deepfakes são vídeos que parecem ser reais, né? A gente teve aí, principalmente no ano de eleição, isso é muito importante que seja dito, né? Nas eleições da Argentina, a gente teve aí vários casos de deepfake pros dois lados. Quando eu uso a inteligência artificial, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar ali um selo, uma chancela, ou falar pro usuário da minha plataforma, deixar claro que eu tô fazendo uso daquela inteligência artificial. Mas é muito ruim ainda, né? Dá pra ver que não é. Muita gente cai, amigo. Cara, tem coisa que... Trouxa cai. Os trouxas têm que deixar cair. Não, trouxa no mundo existe pra equilibrar. Exato. O mundo, o mundo. Esse é maravilhoso. O mundo. Muito difícil de você identificar, Emilio. Não, não. Isso aí é impossível. É lógico. Tem agora os abraços. Você viu o abraço de cara morto? Tem o abraço dos caras mortos. O abraço do Marçal com beijo. Você viu o abraço de cara morto também? Não, não. Isso aí não dá. Esse vídeo eu compartilhei recentemente no meu Instagram com o objetivo de ilustrar pra grande população o quão avançada está a tecnologia, né? Obviamente, o autor aí desse vídeo, ele quis fazer, criar cenas surreais pra deixar claro que aquilo é inteligência artificial. Mas você vê a qualidade do vídeo, se você colocar isso num universo de um golpe, de uma pessoa tentando extorquir dinheiro, você conhece o cripto, a imensa população vai cair. Mas então, na questão jurídica, se eu faço um vídeo lá do Papa andando de skate, eu não tenho problema de direito porque é uma imagem que não é a dele mesmo. Sim, foi criada inteligência artificial. Eu teria algum problema. Tem que anunciar. Tem que anunciar, exatamente. Exatamente. Você tem que demonstrar aí a boa fé, né? Ah, boa. Que você não tá tentando persuadir ou enganar ninguém. Não, mas isso aí é. Isso aí, esses deepfakes aí é... Por enquanto, tem uns mortos aí abraçando. Uns mortos abraçando. Você vê um braço torto. Beijando na boca. Seis dedos. É, é aquele reptiliano. O Trump com a Kamala. É meio reptiliano. Beijando, casando, né? Tem o Trump com a Kamala Harris, eles casando, tendo filho. É, é meio fraquinho. Eu confesso que a do Biden, eu não sei o que é real e o que é deepfake. Do Biden, eu confundo. Se ele tá movimentando muito rápido, é deepfake. É? Ah, então beleza. Obrigado. Ô, doutor, vou trazer um assunto também que é a pré-candidatura aqui da Prefeitura de São Paulo, que as redes também estão sendo tiradas lá do Pablo Marçal, né? A história dos cortes. Como é que você enxerga isso? É, afronta aí frontalmente o nosso direito de liberdade de expressão, né? Ah, você não pode, ainda que liminarmente, você tirar o direito daquela pessoa se expressar numa rede social. Isso é, no meu ponto de vista... Tá errado, né? Tá errado, tá errado. Tá errado. É, porque o cara fala... Devolveram do... Do cara, é, do velho Davan. Ah, devolveram as redes. Ontem foi devolvido do velho Davan. O velho Davan, o velho Davan ficou dois anos... Foi. Dois anos sem rede social. E até agora... E ninguém explicou com o cara. Não, não. Ninguém explicou. Pausaram. Ninguém explicou o que... Por que que... O que aconteceu com o velho Davan. Dois anos, cara. Que ele tá sem o negócio. É uma loucura, né? É, porque o cara fala também quem tem habilidade com a ferramenta, né? Quem tem de algoritmo, dos cortes, no final... Sim, mas... Não justifica, né? Não justifica. E assim, a ferramenta é pública, né? Qualquer um corte... Todo mundo pode utilizar. Exatamente. Não é um privilégio de candidato ao candidato pelo. Você sabe que eu tava vendo um documentário? Acho que é na... É uma série na... Netflix? Na Alemanha. Na Alemanha, na época do nazismo, na época da guerra... O que que o cara fazia, os alemães? Ele falava assim... Eles não queriam que tivesse a transmissão da BBC. Tá. Então, primeira coisa que eles fizeram... Na Alemanha, só tinha notícia da Alemanha que interessava a ela. As rádios da Alemanha não tinham outra notícia. Só que o que acontece? O rádio, ele tem essa capacidade. Ele entrava no território alemão. Aí eles começaram a pegar pessoas que... Alemães falavam, ó... Vocês vão dedar quem ouve a BBC... E vão dizer pra mim quem está ouvindo a BBC... Olha só. Pra eu ir lá e pegar esses caras. Era assim na época. Então, quer dizer, tinha o X9 e falava, ó... Ele tá lá transmitindo... O doutor Alex... O doutor... Eu soube... Que o doutor Alex... Está ouvindo a BBC. Eu ouvi alguma coisa em inglês na casa dele. Dá uma olhada. Vai lá ver o radinho dele. É um absurdo. É um episódio triste. É um episódio triste da história, né? Mas, de certa maneira, a gente tá vivendo algo parecido assim, né? Porque tem essa questão do cancelamento. Quando a gente olha... De você não concordar com alguma opinião... Ou com alguém ali do seu lado... E você começa a promover aquele... Olha, o que ele tá falando é errado. O cancelamento, etc. Então, isso é temeroso. Porque é um comportamento aí de... De lugares onde existe uma ditadura, né? Sim. Sim. Tem uma pergunta repetida aqui. Que nenhum doutor advogado conseguiu falar e solucionar. Ó... Quem vai ser responsabilizado pela internet? Big Tech, o governo ou o CPF? Isso é uma... É um grande... Seleu uma aí no mundial, né? Porque, como eu disse agora há pouco... O avanço da tecnologia, ele é muito rápido, né? Então, a gente olha pra Europa... A Europa tá um pouquinho mais à frente. Foi assim em 2016 com a proteção de dados. A LGBT de 2018... Mas, em 2016, teve a GDPR na Europa. E até por uma questão cultural, né? A gente olha pro europeu ali... Ele tem uma característica cultural da privacidade, né? Você não vai na casa europeu sem ser convidado, etc. Então, naturalmente, isso aconteceu primeiro lá. Quando a gente olha, né? Dando aí um zoom out... Internet como um todo... A Europa tá na frente... Entrou em vigor agora em 2020... Agora em 2024... 22 de fevereiro... Um tratado sobre... Chama Digital Services Act. Que é um marco que regula toda... Tenta, de certa maneira... Criar normas dentro da internet. Pros serviços digitais. Então, assim... Eles estão à frente... No Brasil... A gente ainda tá discutindo... Tem aí o PL da fake news... Que sabiamente foi afastado... Tem aí um projeto em estudo... No Senado sobre inteligência artificial... Mas ainda tem tempo, né? Eu acho que a gente não tá tão avançado... E, enfim... É, porque não adianta nada você pegar... Você pegar... Uma lei velha... E aplicar numa lei... Que é uma tecnologia que você não conhece. Não existia, né? Não existia. E isso aí... O alemão é o que mais se preocupa... Com os dados. E o que menos se preocupa no mundo... É o chinês. É, mas... O chinês é o que menos se preocupa. O governo... O governo coloca você... Porque... Porque ele não tá... Ele não tá... Ele controla tudo. Ele já tá acostumado. Já viveu assim, né? O chinês, ele já tá com... Mostra o nabo pro doutor. Mostra o nabo pro doutor. O chinês, ele já se acostumou com o nabo. A gente tá se acostumando aos poucos... Com o nabo que vem cada vez mais. Obrigado, viu, doutor? O papo foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um prazer receber. Ó, eu vou passar as redes aqui... Do doutor... Que o Instagram dele é... Alex Coelho ADV... Que é de advogado. Alex Coelho ADV... É o Instagram do doutor Alex... Que bateu um papo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação.